Olha, 28 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-230 no Maranhão. A ação que resultou na apreensão da droga foi realizada por agentes da PRF do Maranhão em conjunto com agentes da PRF do Piauí e contou ainda com a Polícia Militar. O Tony Silva tem uns detalhes. É maconha demais, cara. Aliás, cocaína é demais. Teve gente, rapaz, que ficou muito triste, viu, meu primo? Muito triste, pessoal que estava aguardando o transporte. Quando vira a imagem da apreensão, olha, foi um luto geral, viu? Mas é isso mesmo, a polícia tem essa função. Olha aí, tudo empacotado, tablete, pronto para ser exportado, vendido, agora apreendido. Isso aqui vai parar essa... Meu amigo Jair Soares entrando aqui no estúdio, um dos melhores fotógrafos do Piauí, o homem ganhou o prêmio, 10 mil reais, viu? Eu estou no bolso. 10 mil, Jair, viu, meu primo? O Jair Soares é um cara simpático, manda sorrir na toa, ainda é por isso, é por 10 mil, botar no bolso. Mas você sabe onde é que vai parar essa droga aí, meu primo? Lá naquela fornada da cerâmica Sil, queimadinha. Acompanha aí, Tony Silva, meu compadre, na tela. De posse de informações de que o veículo estaria se aproximando do estado do Piauí, E os policiais, ao visualizarem um carro com as mesmas características do repassado nas informações, resolveram realizar a abordagem. Daí, então, foi feita uma busca veicular, momento pelo qual foi observada a primeira quantidade da droga encontrada em um fundo falso. As informações foram levantadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária do Estado do Mato Grosso, onde seria a origem da droga. Repassadas as co-irmãs do Maranhão e do Piauí, o cerco foi fechado, e à altura da cidade de São João dos Patos, o veículo foi interceptado, e aconteceu a apreensão de uma grande quantidade de entorpecente, e um homem foi preso, e tudo já está à disposição da Justiça. A PRF já sente dessa abordagem, de imediato, já se deslocou de Floriano até São João dos Patos, para fazer o auxílio nessa abordagem. A princípio, a PM achou já nove tablets de pasta base de cocaína dentro desse veículo, e o condutor também se mostrou bastante nervoso e com histórias desconexas, ele estava no veículo Fit Strada, era um homem de 30 anos. Logo após que a equipe da PRF chegou, fez uma busca mais minuciosa no veículo, e foi encontrado mais de 18 tablets de pasta base de cocaína, no compartimento oculto desse veículo, totalizando quase mais de 28 quilos, um valor estimado de prejuízo para o tráfico de mais de 3 milhões de reais. O condutor, ao ser indagado, ele afirmou que vinha do Mato Grosso, e que iria receber 10 mil reais para fazer o transporte dessa droga, mas ele também não soube afirmar precisamente onde seria o destino dessa droga. Então, a princípio, o condutor foi enquadrado como tráfico de drogas, ele foi encaminhado para a Polícia Civil da região. E é o seguinte, primeiro o transportador, né? O transportador, ele... Tem muita gente que quando fala do transportador, diz, olha, é um transportador, coitado, não tinha nada a ver com isso, estava lá só transportando, não. Coitado, não. Coitado, não. Porque ele sabia que estava transportando entorpecente. Isso aqui não é, viu? Presta atenção, Rafael. Isso aqui não é chocolate de páscoa, não, viu? Aqueles pacotes... Pacote de chocolate de páscoa, não é, não. Aqui também não é alfinim, não, viu? Rapadura, alfinim, aqueles que você faz na moagem. Lá no outro chapéu do João Magalhães. Isso aqui, meu amigo, é cocaína, pasta base. Olha, a pureza da pasta base é um negócio fora de sério. Quem é que está derrubando o mundo aí, senhor? Rapadura. Não, derrubaram o mundo aí quando eu tomei um susto aqui. É um trovão isso aí? Então, olha, aí é pasta base. Olha, aí é mais caro do que a própria cocaína. Porque é a partir da pasta base e outros ingredientes que você produz a cocaína. O prejuízo aqui para o tráfico foi tremendo. Tremendo. Aí, é aquela questão do dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Você dizer assim, eu vou pagar 10 mil reais para você transportar essa droga. Está aqui meu amigo Tassu Cruz. Não é pé de moleque. O Tassu está mandando dizer, não é pé de moleque não, viu? Isso aí é cocaína. Ficar atento aí para não ter esse problema. Muito bem. Queria dizer o seguinte. O cidadão chega lá e diz para você assim. Ó, tem uma cocaína aí, uma pasta base aí para você transportar. Vou dar um exemplo aqui, né? De corrente ali que faz divisa com Brasília. De corrente para Terezina. Você coloca na mala aí, coloca no ônibus, faz conta aqui. E transporta, não é meu primo? Fala o transporte. Você vai de corrente para Terezina e não precisa fazer nada. Você só vai com a mala, coloca lá no ônibus, ganha 10 mil, vamos chegar em Terezina e entregar para a Florental. Meu amigo, para quem está pobre de correr de noite, entendeu? Sem dinheiro, devendo. Não, beleza. Só que aí já tem alguém sabendo, a polícia tem acompanhado, tem monitorado. Ou outra pessoa sabe, fez uma denúncia anônima. E a polícia deixa. A polícia faz o chamado acompanhamento tático. Deixa. Você chega ali, sai de corrente e tal, chega em um determinado local, a polícia faz a abordagem. Como tem a identificação da bagagem, tem que ter a identificação da bagagem? Se eu chego com a mala, essa mala aí, por exemplo, deu um menino de uma mala dessa. Mas se eu chegasse com essa mala aí, tinha lá Douglas Cordeiro. Não tem jeito. Entendeu? Aí vai ser preso. Rapaz, pela quantidade aí, é uma pena altíssima. Quem vai pagar o advogado? Valeu a pena os 10 mil? Quando passa, quando dá certo, vai lá. Mas esse é porque você pega, hein? Meu primo, depois. É porque é o vício. Você ganhou 10. Aí ganha mais 10 é fácil. Aí você quer mais 10. Não é? Você não se contenta, então, terminou dando nisso aí. Prisão, né? É complicado. Tá, se teve aqui e mandou dizer que não é pé de moleque, não. É cocaína mesmo, viu? Isso aí... Da cadeia, cadê braba?